Você sabia que a Fortec oferece desconto para empresas parceiras e seus dependentes? Seja uma empresa conveniada e tenha descontos exclusivos em nossos cursos. Esse benefício inclui os profissionais e suas famílias. A instituição está empenhada em criar oportunidade para que mais pessoas possam ter acesso à educação de qualidade. Buscando construir o futuro acadêmico sólido e promissor para todos os envolvidos. Quer saber mais? Clique aqui!